Música E agora nós chegamos aqui Na casa de Alê Se vocês não tem noção Quem é meu convidado hoje Eu sei que todo mundo ama Meu convidado Seja bem-vindo Olá, coisa boa Querida, amor Tudo bom? Não disse que todo mundo ama Todo mundo ama, né? Que bom, que bom E aí, Vangerinho? E aí? Começando o ano a mil, né? Começando o ano a mil, graças a Deus Aqui na Casa de Alê Não, eu já tava aqui fora Aguardando e olhando Eu vou te dizer Obrigado por ter me trazido Nessa loja Eu sou uma mãe pra ele Porque apesar de eu estar sempre Nas lojas e tal Eu não conhecia a loja Não dá tempo às vezes Não dá tempo E é uma loja nova Essa loja é meu bebezinho Aqui em Porto Alegre Não é? Mas que vai crescer logo, logo Já cresceu? Se depender de mim Eu acho que ela vai crescer um pouco mais Se Deus quiser E daí? O que a gente vai mostrar aqui? O que tu acha? Eu, pelo que eu vi Aqui que me chamou a atenção Porque eu tô projetando agora Uma residência também Ser do mesmo estilo São os móveis Nesse estilo mais rústico Mais americano Que me chamou a atenção Bastante Vamos pra lá? Vamos, claro E daí, Rogério Tudo que a gente passa É lindo É assim, ó A gente olha Eu adoraria E ter esse móvel Pra subir nessa escadinha Não, exatamente Gente, olha o que é o charme Desse móvel Sólido, não é? Ele é bem rústico Mas o que eu digo assim, ó É a tendência Que tá vindo agora No mercado Pois é, tu acha Isso que eu ia te perguntar Porque esse tipo de móvel Ele passa mais solidez Do que aquele Retinho Com certeza Isso é muito, muito tendência agora Eu vou te falar assim É o que vem É tanto tendência Que até as lojas De móveis planejados Todas têm essa linha Tu acha que eu não vi Tu mostrando na tendência Ah, tu viu, tu viu Não assistam o sai da obra, gente E eu já tinha visto A casa de dialesa Pelo teu programa também, né? Então, assim É uma tendência muito forte Ele tem uma linguagem Bem de móvel americano É verdade E é aquilo que tu tava comentando As pessoas querem mais Esse conforto Essa coisa mais casa Talvez traga um pouquinho Um pouco da recordação Dos móveis antigos E mexe um pouquinho Com o nosso psicológico E a casa, eu acho que hoje As pessoas estão vendo muito Até em função de toda Essa tecnologia As pessoas não se comunicam mais É isso A casa é o ponto de encontro É a reunião da família E ela tem que te abraçar, né? Com certeza Com o móvel desse A gente é super abraçado Com o móvel desse De tudo que é jeito De tudo que é lado E olha só o charme Da escada Não é o charme, né? E o que ela me comentou também Que nós podemos trocar as coisas Sim Pode ser cinza Pode ser um verde Pode ser um vermelho Então a gente tem bastante Muitas opções Opções E tu tem a sensação De estar colocando Um móvel assim De seco É verdade Olha só aquela mesa lá Olha o que é essa mesa O que é essa mesa? Bom, tu me conhece Tu sabe que isso aqui É tua cara Não, é tua cara É tua cara Esse móvel aqui, ó Esse móvel que atrás É muito linda É uma cristaleira Com as gavetas também É um charme Não, olha essa louça portuguesa Nossa E tu quer que eu te conte Uma novidade? Aqui na casa de Alessa A gente tem condições De comprar as louças avulsas Que legal Então tu pode fazer Essa brincadeira assim, ó De usar pratos diferentes Porque geralmente Quando a gente compra Tem que comprar um jogo, né? Um jogo Aqui não Tu pode comprar avulso Gente, olha só o detalhe aqui, ó Bem provençal Que a gente pode fazer também Lindo, né? Os detalhes aqui também, ó Super É bem aquela releitura Que nós tínhamos antigamente Que tá voltando com tudo, né? Então é por isso que eu sempre digo Você tem um móvel em casa? Guarda 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 Mas guarda Eu acho que é importante Porque um dia ele vai voltar É verdade Essa prateleira eu acho massa Bom, essa prateleira aqui, ó Sem comentários Sem comentários Porque olha só É uma estrutura de ferro Que é super tendência também Esse ferro tá voltando Essa mistura do industrial Essa mistura do industrial Então aqui, ó É uma estante Pode ser uma brincadeira Tu pode botar em qualquer ambiente Numa sala Pode ser até num quarto Alguma coisa pra botar objetos Muito legal essa peça Muito interessante mesmo Uma coisa que eu amei aqui Foram essas cadeiras Ah, essas cadeiras aqui Senta Não Senta E me diz Gente, o que é o conforto Quer levantar? O que é o conforto? Não Quer levantar? Apesar de ela ser metálica E quando tu olha Ela parece que ela não vai ter conforto É Gente, vem aqui Você não dá nessa cadeira Que maravilha Botar numa varanda E olha só também E olha só também Aquelas luminárias Que legal Ele agora Todo jeito Ele não quer levantar É, não vou levantar Mais Cabezinho, por favor Vamos finalizar aqui Rogério Vamos Com esse móvel aqui Que tem a mesma linha do outro Só que daí na cor Cinza É isso que ela tava comentando Com a gente Que ficou super moderno Super moderno E uma coisa legal Essa é uma das cores também Que vai predominar Não é? Na decoração Eu tô fazendo uma cozinha Parecendo uma cozinha Nesse mesmo estilo Exatamente com esse tom E olha só que legal Esses móveis Ele não tem na parte lateral Aqui o trilho Ele é escondido Olha só Isso aqui Sim, pra parecer antiguinho Pra parecer, exatamente Mas ele tem, ó Aquela leveza Sim, ó Dos móveis bem modernos É, eu acho que aqui no final Ele tem amortecimento Tá vendo? E tu visse que é um cinza Assim, meio uma mistura de hortência Com uma pitada de hortência Sim, sim E olha só como fica legal Com o tom da madeira também Bárbaro Nossa, adorei 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 A mesinha Olha só o charme dessa mesa Com a madeira Com o ferro São muitas coisas Eu acho que assim, ó Gente, e se ganhou o aval Dele aqui, ó Gostei mesmo Gostei mesmo Gostei mesmo Se ganhou o aval do Rogério Que é um dos arquitetos Assim, que Quando a gente pensa em arquitetura Aqui no Rio Grande do Sul E também no Brasil Ele sempre é referência, não é? Pelo trabalho Pela ousadia Pela criatividade Obrigado, querida Obrigado Passou, né? Obrigado Passou Aqui tá ótimo Estrelinhas pra casa de Alves Eu até tava vendo Semana que vem Eu vou sair com umas clientes Pra ver uns objetos E quando eu entrei aqui Vários itens que estão aqui Estão já dentro do meu projeto Já executado Então, o lugar é esse aqui, né? E vários já estão lá, ó Pra mostra de ser É verdade Se Deus quiser Combinado Então tá, Rogério Super obrigada Imagina É um prazer É um prazer Ele sabe Nem preciso dizer Porque eu vou ser assim Repetitiva Se eu disser que eu amei Ele estar aqui comigo E eu vou agora Travar com o Rogério Eu que adorei Obrigada, viu? Obrigado, obrigada Semana que vem É claro que a gente volta Aqui na casa de Alessa Que fica na Silva Jardim Número 120